Veja como o capitalismo e o socialismo, com base numa mesma teoria, chegaram a conclusões diferentes. Quer dizer, num ponto eles estão de mãos dadas, no outro se separam. A teoria da propriedade privada foi usada originalmente a partir da seguinte ideia. Porque cada pessoa tem direito ao que produz, os esforços individuais produtivos deveriam pertencer a elas próprias, em vez de pertencerem ao rei, à nobreza, à igreja ou qualquer outra pessoa ou entidade, como o Estado, por exemplo. Na segunda utilização histórica da teoria da propriedade privada, a primeira capitalista, a segunda socialista, essas mesmas ideias foram usadas para defender um crescente papel do governo e combater o acúmulo privado de propriedade. Vamos entender o ponto. Cada pessoa ter o direito ao que produz não deve ser usado para justificar o acúmulo de riqueza no mundo de miséria. Todo homem ou mulher que trabalham tem o direito de participar da produção coletiva de riqueza. Bilhões trabalham incansavelmente para sobreviver em condições precárias, injustas. A revolução industrial avultou um mal sempre encontrado na história da humanidade. A exploração do homem pelo homem. Onde estava o direito de propriedade, tão defendido pelos capitalistas, em fábricas nas quais seres humanos trabalhavam em condições insalubres, dedicados a tarefas infadonhas, repetitivas, mecânicas, a fim de, ao final do dia, voltarem para os seus cortiços para sobreviver com os parcos salários que recebiam. A palperização da classe trabalhadora passou a ser vista como uma violação do direito de propriedade. Como pode uma pessoa produzir aquilo que não pode comprar? Observe o que diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versos 8 e 9, sobre esse histórico de exploração. Abre aspas, se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes, há ainda outros mais elevados que também exploram. Então, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então, nessa disputa, nós precisamos saber que lado escolher. Não é cristão ser injusto com o empreendedor. É praticar injustiça contra aquele que prosperou. Contra o empregador. Contudo, esse sabe-se defender. Tem, geralmente, quem o defenda. Agora, e o pobre? E a classe trabalhadora? E esses que gritam e não são ouvidos por ninguém? Penso que é dever dos cristãos estar do lado da classe trabalhadora, dando sempre voz a ela.